Oi, minhas princesas! Olha, eu sei que vocês estão assustados, vocês nunca viram a Mel com batom tão escuro aqui no canal, nem eu tinha misto eu mesma com batom tão escuro, mas eu tô estranhando assim, mas eu tô gostando, sabe? É uma experiência que eu tô gostando. Primeiramente, quero pedir desculpa pela essa bagunça aqui, que eu vou gravar vídeo de comprinha, sorte pra vocês, então já deixei tudo separado pra não esquecer nenhuma peça e eu sempre acabo esquecendo, gente. É o normal, se eu não esqueço de nada, aí a coisa tá certa. Segunda coisa que eu quero pedir desculpa pra vocês é por conta do barulho. Estamos de férias e na minha rua é uma rua que atrai todos os moleques da minha favela aqui. Então todo mundo vem empinar a pipa aqui na minha rua. Todo mundo vem empinar a pipa na minha rua, então os moleques ficam gritando, ficam passando moto, já é sábado, então passa um monte de moto. E é semana do Natal, então tá uma loucura aqui esse bairro. Mas eu espero que dê pra vocês entenderem, gente, olha meu Mário! O Mário e o Luigi, gente! Mas, então, princesa, essa maquiagem é a mesma maquiagem do tutorial inspirado na Kylie. Por quê, meu? Porque na maquiagem de Reveillon eu usei glitter, usei sombra preta, usei muita coisa pesada. Então, pro Natal eu decidi fazer uma coisa mais leve, uma coisa mais neutra. E também, gente, essa maquiagem é a maquiagem que eu vou usar. Então, assim, não é um tutorial de maquiagem em si, porque até então vocês já viram essa maquiagem dos olhos. Mas é um tutorial de maquiagem mostrando a maquiagem que eu mesma vou usar. Porque, assim, todo Natal eu sempre passo em casa, mas provavelmente esse ano eu não vou estar em casa. Então, eu decidi já mostrar pra vocês a maquiagem que eu vou usar. Porque, desde que eu fiz esse tutorial inspirado na Kylie, eu fiquei apaixonada. Eu acho que foi a maquiagem que mais combinou comigo até hoje que eu fiz. E eu só decidi mudar a cor do batom, porque o batom da Kylie é um batom mais cor de boca, enfim. E eu queria usar uma coisa diferente, um batom pra dar o destaque total na maquiagem. Porque a maquiagem é uma maquiagem bem neutra, então eu queria dar o destaque totalmente na boca. Eu não vou contar o batom pra vocês, pra vocês assistirem até o final, tá? Que é bem no final, então vocês vão ter que assistir, que é um batom novo. E... Eu tô estranhando, mas eu tô tipo, gente... Porque eu não tive esse batom antes. Mas então é isso, tá bom, minhas princesas? Eu espero que vocês gostem. Já quero desejar um Feliz Natal pra vocês, pra família de vocês. Eu espero que eu volte aqui antes do Natal também, mas já tô avisando aqui, né? Espero que as festas sejam maravilhosas, em família, harmonia, todo mundo com saúde. E é isso, eu espero muito que vocês gostem desse tutorial, já falei pra caramba. Mas é que eu tô tipo... Eu fico olhando no espelho, não sei se eu olho pro visor da câmera, não tô conseguindo me concentrar na lente em si. Só nos espelhos que estão na minha frente. Mas é isso, tá bom, minhas princesas? Eu espero muito, muito, muito que vocês gostem. E como eu disse aí ao longo do vídeo, no finalzinho que eu passo batom, eu fiquei desses entre dois batons. Mas aí também vai dar roupa que eu vou usar. Mas eu queria muito usar esse batom porque é novo e eu não tinha testado. Então eu vim trazer pra vocês esse batom. E eu espero muito que vocês gostem. Então vamos ao tutorial. Então vamos lá, minhas princesas. Como vocês viram, é uma maquiagem bem neutra. Porque na primeira maquiagem eu deixei uma maquiagem bem chamativa. Tipo, nossa, bem produzida. Essa maquiagem, como eu falei no começo do vídeo, ela é uma maquiagem idêntica à maquiagem que eu fiz do tutorial da Kylie. Porque é uma maquiagem muito elegante, muito fácil de fazer. E destaca muito o olho. Principalmente pra mim e pras meninas que tem a pálpebra gordinha e os olhos pequenos. Então destaca super. Então vamos lá. Eu vou começar aplicando as mesmas sombras que eu usei. Bom, na verdade é só a marrom que eu lembro que eu usei agora. A beija, eu usei alguma aí. Então eu vou aplicar esse marrom aqui, que ele é um marrom bem alaranjado. Com um pincelzinho de... Ai, gente, tá me chamando no ato, mas não dá pra olhar agora. Com um pincelzinho de... Esfumar. Eu vou começar a fazer o meu côncavo. Ó, super pigmentado. Eu tô sem primer, tá, gente? Primer só depois. Pessoal meu côncavo. E faço meu cantinho externo. E aí, gente, eu decidi fazer uma maquiagem mais neutra, porque no Natal vocês costumam usar preto, vermelho, dourado. Então dá pra usar com todos os tons de roupas, né? Agora no Réveillon a gente tem o costume de usar branco. Então achei melhor uma maquiagem prata, que tem tudo a ver. Então, ó, eu vou só esfumando aqui, ó, esse marrom bem alaranjadinho. Agora com o primer, eu vou pôr na minha pálpebra móvel o primer. E eu pus muito. Agora eu vou aplicar uma sombrinha beige, tá, gente? Uma sombrinha beige opaca. Mas pra cobrir mesmo esse branquinho do meu primer. Então eu aplico com o dedo mesmo. Só pra ficar uma coisinha mais uniforme. Ó, fica mais clarinho a pálpebra, fica bem bonito. Agora eu vou esfumar um pouquinho. Não, eu não vou esfumar muito, princesas, porque eu gostei desse efeito, sabe? Esse efeito, é... É porque, assim, a câmera, ela intensifica muito mais. Essa câmera, ela é muito boa, então ela intensifica mais as cores. Mas... Nossa, gente, eu amo usar esse marrom, enfim. Eu amo. Acho que combina com o meu tom de pele, com o meu tom de cabelo. E também ajuda muito na minha pálpebra, porque é... Agora com uma sombrinha preta, eu vou passar aqui, gente, aos meus cílios inferiores. E vou fazer o meu delineado, gente. É uma maquiagem muito rápida. Até porque no Natal, assim, se eu for sair, eu me maquio. Então eu faço... Gente, no Natal passado, eu acho que eu só passei máscara de cílios. E fiz a pele só. Então, se eu for sair esse ano, com certeza, acho que 90% de certeza, eu vou usar essa maquiagem. Porque ela saca muito o meu olhar. Então, eu gosto. Ela é bem chica, assim. Então vamos lá. Faço um delineado normal e não vou puxar gatinho. Fiz o delineado bem fininho no começo e um pouquinho mais grosso, assim. Mas nada muito exagerado, tá? Eu vou aplicar a máscara. Eu vou aplicar a máscara antes dos cílios postiços, gente. Porque sempre quando eu aplico depois dos cílios, fica mais difícil deles ficarem mais juntos, sabe? Eu tenho que ficar passando muita máscara e acabou passando nos cílios postiços também. Então eu achei melhor aplicar antes, tá? Bom, minhas princesas, pra finalizar, eu já tô com a pele pronta e eu vou passar o meu... Vocês já estão cansadas de ver todos esses procedimentos, né? Não tem nada de diferente, não tem nada de novo. A mel não inova. É porque são os meus produtinhos que eu gosto, princesas. Então eu vou usar o meu iluminador da MAC, gente, porque não pode faltar iluminador. Blush, eu nem preciso falar com o que eu vou usar, né? Vou usar ele de blush e de bronzer hoje, obrigatoriamente, por conta do meu batom, tá bom, princesas? Como eu expliquei pra vocês, o blush tem que ser por último. Mas, como eu já sei o batom que eu vou usar, e é um batom quente, então eu posso usar um batom... Um blush tem que ser quente, então é ele que eu vou usar. De novo, né? Pra variar. E agora eu vou usar um batom... Novo, gente. Ah, esse batom eu tô louca pra usar, eu não usei ainda, só pra fotografar pra vocês, pra... A gente queria muito esse batom, muito. E aí quando ele chegou, e eu pensei nessa maquiagem pro Natal, eu falei, eu vou usar ele no Natal e não quero nem saber. Porque vocês podem ver, gente, eu acho que essa maquiagem combina muito comigo, tipo, com meu tom de pele, com meu tom de cabelo. Então, assim, é... eu posso dizer que essa é a maquiagem que eu mais gosto de usar. É... eu já falei várias vezes pra vocês que eu prefiro maquiagem nude e a boca chamativa. Então, o batom que eu vou usar é um batom que eu comprei recentemente, que é da Bruna Tavares, tá? É da Tracta, da coleção Paula para Feminices, que é da diva Bruna Tavares. Gente, essa mulher é a que mais arrasa, que, assim, que eu acompanho, que eu fico, tipo, chocada. Fico babando nas maquiagens dela. Então, eu espero um dia chegar no nível da Bruna, porque ela é maravilhosa. E eu vou usar o batom Ursula! Eu tava louca por esse batom Ursula da Bruna, porque ele é bem escuro, ele é um vinho mate. E, tipo, gente... Nem usei ainda, vamos ver como vai ficar. Vamos ver se vai combinar comigo. Tô chocada com esse batom. Gente, eu tô me sentindo... eu não sei explicar. Gente, vocês gostaram desse batom em mim? Tipo, a minha boca é muito grande e eu nunca usei um batom tão escuro que nem esse. Eu achei que ele não fosse ficar tão, tão, tão escuro. Mas, então, eu não sei. Porque, assim, eu tava indecisa em gravar o tutorial com ele, que é o Ursula da Bruna Tavares. Ou esse daqui, que é o... Gente, tá estranho, assim, porque eu... Não é que tá estranho, é que eu não sou acostumada a usar um batom... Nunca usei um batom tão escuro. Mas, eu... eu gostei. Gostei de verdade. Ai, gente! Vocês gostaram? Me conta aqui nos comentários. Me falem a opinião sincera de vocês. Olha o dente, sempre sujo. Se vocês gostaram, é... Dá melzinha aqui com o batom escuro. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Então, é isso, minhas princesas. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Como eu disse, eu acho que é... Se eu for sair mesmo no Natal, se esse Natal não for passar dentro de casa, eu vou usar essa maquiagem. E eu espero que esse batom também, que eu tenha coragem de usar esse batom. Espero que vocês gostem e pra vocês me incentivarem a usar uns batons mais escuros, assim, mais locão. Assim, sair um pouco do vermelho. Eu tenho mais tempo que eu não uso batom vermelho aqui pra vocês, né? Mas, então, é isso. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Qualquer dúvida, eu deixo aqui nos comentários. raros. Os produtos que eu usei na pele vão estar linkados lá no blog. Então, não deixa de dar uma passadinha. O link vai estar aqui na descrição. Um big beijo! Ah, as fotos também vão estar lá no post do blog. Então, é isso. Um big beijo. Fiquem com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!